Muito bom dia, eu sou o Guilherme Eduardo de Salguiro, da Academia de Samba de Salguiro, a campeã do quarto centenário, que já foi ninguém falar nisso, o Salguiro é o campeão do quarto centenário, quem foi campeão naquele tempo não terá mais condições de ser campeão, o outro centenário, que são 100 anos não vai dar, né? E o pernaval que mais me emocionou, o senhor Salguiro, foi o que antecedeu o quarto centenário, foi Chico Rei, que tinha no final, no final do samba, escolheu o nome de Francisco, ao catolicismo se converteu. No ponto mais alto da cidade, Chico Rei, com seu espírito de luz, mandou construir uma igreja e a denominou Santa Efigênia do Alto da Cruz. Esse samba, até hoje deve ter, esse samba é terrível, ele é lindo, e isso foi um tremendo carnaval, o aniversário de Batista, com seu balé, que deu uma coreografia espetacular ao novo sítio, que suma o Chico Rei, né, 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 da baiana, né, e, embaixo de um palho de flores naturais, anel e branco, lindo, o carnaval foi maravilhoso, lamentavelmente perdemos o carnaval para a nossa boa irmã, a Portela, e, né, era a Portela de Natal, Mas isso aconteceu no ano de 1964, quando o Salveiro consumiu, ele foi vice-campeão, lamentavelmente, para que no outro ano, em 1965, nós nos sagrássemos campeões do centenário, e que o Salveiro esquece disso, quarto centenário do Rio de Janeiro, campeão foi acadêmico do Salveiro, sorria, sorria, você está na felicidade.